O debate de finanças verdes está crescendo no Brasil e a CVM tem iniciativa no mercado de crédito de carbono. Entenda? Agora no Cashless. E aí, tanto o Centro de Finanças do Amanhã quanto as iniciativas relacionadas ao Fundo Amazônia, todos têm muito a ver e estão muito relacionados com a dinâmica do mercado de crédito de carbono. E aí vale dar um passo atrás para explicar o que é. A gente até tem um vídeo aqui explicando toda essa parte de finanças verdes com mais calma, mas só para dar uma resumidinha. Basicamente, a ideia de crédito de carbono é você poder precificar a emissão de gás estufa e aí você poder transformar isso num mercado. Então, uma unidade de crédito de carbono é igual a uma tonelada de gás carbônico que precisa ser compensada. Então, é meio contrituitivo a ideia de nossa, você pode pagar para poluir? Parece que isso não tem muito a ver, né? Muito... Não é automático entender por que que isso tem uma lógica de promoção de uma política ambiental. Mas é, na verdade, porque cada vez que você compra você tem que... Para poluir, você tem que compensar, né? Com uma redução de CO2 maior. Então, esse mercado, ele foi a ideia desse mercado, né? Dessa precificação ali da emissão. Ela veio já de 97, lá no protocolo de Kyoto. Mas ele começou mesmo em 2005. E tem dois tipos de mercado. Tem o mercado regulado, que tem regras estipuladas e critérios por uma entidade governamental, né? E tem o mercado voluntário, que aí não é necessariamente criado ali por uma entidade governamental. Empresas, cidadão comum, pode ali participar de um mercado de carbono. E a dificuldade, né? A gente está falando aqui, o fundo da Amazônia está querendo ter mais dinheiro para poder fazer... Enfim, diminuindo o desmatamento na Amazônia. O centro de finanças da manhã para estimular esse tipo de mercado de crédito de carbono. Mas o Brasil tem essa dificuldade, no momento, de conseguir regular, de ter um mercado de carbono regulado, né? De crédito de carbono regulado. Hoje, a gente só trabalha no voluntário. E a dificuldade disso é que existe um questionamento, né? Sobre os critérios. É uma coisa menos controlada. Então, existe toda uma dúvida dos especialistas sobre como operar, né? Sobre como controlar esse mercado que está crescendo. Enquanto a gente está com projetos de lei, com discussões no Senado, né? Para poder garantir que a gente tenha um mercado regulado. Para que essas iniciativas todas que a gente fala aqui consigam ir para frente de uma forma que, né? Não tenha greenwashing, que os critérios sejam adequados. E agora, em maio, teve uma audiência pública no Senado sobre o assunto, para tentar entender quais são os desafios que o Brasil tem para conseguir regular o mercado de crédito de carbono. Apareceram, né? Algumas discussões específicas. As principais foram uma questão de governança, de segurança jurídica, de precificação. Então, por exemplo, tem um questionamento sobre qual vai ser a natureza jurídica do crédito de carbono. Ele vai ser considerado um ativo financeiro? Como é que vai definir isso? Qual entidade vai ser responsável por esse mercado e por controlar e por supervisionar esse mercado? Tem uma definição de como vai ser a questão tributária disso? Ou qual vai ser o modelo para calcular o preço de carbono? Então, assim, foi até pontuado nessa audiência pública especificamente que não é só um desafio político, né? Existe um desafio técnico bem grande para o Brasil conseguir superar para poder ter uma regulação do mercado de crédito de carbono adequada que impulsione o tipo de projeto que tem de finanças de amanhã aqui no Rio ou o crescimento, né? do fundo da Amazônia. Precisa ter essa regulação, precisa ter essa organização. Está avançando. E aí, na medida que o debate for avançando, a gente vai trazer aqui. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, gente. Valeu!